Run, Sweetheart, Run foi uma crítica bem pedida aqui no canal, mas desde a sua estreia no catálogo da Prime Video eu tenho visto muitas opiniões negativas sobre o filme. Fiquei, inclusive, impressionada com a quantidade de gente que odiou esse filme, porque pra ser bem sincera com vocês, eu achei ele ok. Pode ser porque eu não levei a sério a crítica social que o filme tentou enfiar ali e só prestei atenção na história? Pode, mas a gente já fala disso. E como eu fiquei ali na casa do neutro, nem desgostei e nem amei, eu pensei nada mais justo do que fazer um vídeo listando todos os pontos que eu acho que são negativos e positivos do filme. Se você ainda não assistiu o filme, eu vou falar aqui a sinopse só pra ver se tu fica com vontade de assistir. Mas depois que eu terminar de falar a sinopse, você vaza daqui porque esse vídeo vai ser todinho com spoilers. Bora pra sinopse então. Na história temos a Cherie, que é uma mãe solteira, a filha dela tem ali acho que um ou dois aninhos de idade. Ela trabalha em um escritório de advocacia e um belo dia o chefe dela pede pra que ela vá no lugar dele e um jantar de negócios com o cliente. De negócios entre aspas, né? Porque o chefe dela sabe que ela tá solteirona e fala pra ela ir se divertir com o cara mesmo, como se fosse um encontro. Então ela vai pro jantar com esse homem que é o Ethan. A princípio ele é maravilhoso, mas... Ao fim da noite ele convida ela pra entrar na casa dele, pra eles darem ali uns beijinhos. Ela aceita e... Ela é atacada por ele. Ela consegue fugir e a partir dali começa a noite mais louca da vida dela porque começa um jogo de gato e rato entre eles. O Ethan caça ela por toda a noite pela cidade e diz pra ela que se ela sobreviver até o amanhecer, ele deixa ela viver. E essa é a hora que você quem até não assistiu o filme vaza daqui, a não ser que você queira ver todos os spoilers, se você não tivesse interessado pela história, sei lá. Eu separei aqui três pontos positivos e três pontos negativos sobre o filme. Vamos começar pelos pontos negativos e começando pelo que é mais negativo, na minha opinião. O fato do filme não explicar o que o Ethan é. É um demônio? É um vampiro? É a puta que pariu? Não sei, não sabemos. E o filme faz questão ainda de jogar na nossa cara que ele não tá nem aí pra explicar pra gente. E sim, eu acho importante em um filme em que você aborda uma criatura sobrenatural você criar regras pra aquele universo e regras pra aquela criatura. Senão fica tudo muito solto, muito livre, do tipo, eu posso fazer o que eu quiser porque vocês nem sabem o que eu sou e foda-se. Vocês que têm que engolir. O filme até estabelece algumas regrinhas, como o fato dele não poder sair na luz do sol e o negócio dele sentir o cheiro do sangue. Mas são regras muito pobres de conteúdo, não são o suficiente. Então pra mim esse foi o ponto mais negativo da história. Sem falar que essa falta de explicação, na verdade, não é nem só em relação ao Ethan. Ela se estende a várias outras coisas do filme. Eu mencionei ele porque ele é a parte principal do filme, né? Ele é o vilão. Mas tem várias outras coisas ali que ficam muito em aberto, que não são nada explicadas. Coisas que poderiam enriquecer a história e deixar o desenvolvimento mais interessante, mas que não foram explicadas. O segundo ponto negativo é a tentativa falha de fazer uma crítica social relacionada ao machismo. Desde o início do filme, mesmo quando o filme ainda não apresentou o Ethan pra gente, ele vem tentando levantar essa bandeira aí de machismo, de assédio, de girl power. Ele tenta e tenta durante toda a história, mas não consegue. Não dá certo, simplesmente não cola. Essa crítica, na verdade, acaba ficando muito em segundo plano porque tudo que foi usado pra jogar no espectador pra falar disso não foi interessante. Aquela reunião dela com o cara no início do filme, o cara assediando ela dentro do ônibus, o fato de ter sido o chefe dela que armou aquilo tudo, tudo isso não se mescla bem à história do Ethan. Talvez até pela falta de informação, das informações que o filme ficou faltando passar pra gente. E, por exemplo, se o filme contasse talvez mais pra gente sobre por que o chefe dela fez isso com ela, por que ele fez isso com várias outras mulheres, como a gente viu naquela cena que ela tava na casa dele, talvez a gente se importasse mais com essa história, né? Se envolvesse mais, na verdade. E aí sim, daria certo você querer abordar esse assunto. Aí sim, a gente ia conseguir pensar mais sobre o lado do machismo na história. Ah não, a gente nem sabe o que é o Ethan, a gente nem sabe por que o chefe faz isso, a gente sabe pouquíssima coisa sobre a First Lady. Só lá pro final que o filme vem falar pra gente que o Ethan é assim porque as mulheres começaram a ter muito poder e ele ficou putinho. Logo, essa crítica que o filme tentou fazer em relação ao machismo, em relação a essas coisas, ficou muito fraquinha. E o terceiro ponto negativo do filme são algumas atitudes da nossa protagonista e logo que eu falo isso já vem a pior na minha cabeça. O fato dela não ter ligado pra First Lady logo no começo do filme. Um milhão de cartazes espalhados pelo meio da rua, com o nome dela e falando Liga pra ela, várias mulheres desaparecidas, o número dela lá escrito E a bicha não ligou. Ai, Kate, mas se ela ligasse não ia ter história. Inventasse um motivo diferente pra ela não ter ligado. Ela simplesmente ignorou os cartazes. Aquele momento em que ela entra no ônibus, que só tem ela e a motorista, a mulher, ela pega o celular da motorista e ela não liga pra First Lady. Ela liga pra porra do ex dela, mas ela não liga pra First Lady. O que eu quero dizer, a Cherie era pra ser uma protagonista fodona justamente pra provar o ponto que o filme queria passar, que era o do machismo. Mas acabou que ela não é. Agora vamos pros três pontos positivos, que foram mais difíceis de pensar do que os negativos. O que eu mais gostei do filme é justamente o ponto principal da história, que é o joguinho de gato e rato entre o Ethan e a Cherie. Eu achei que o filme fica parado em poucos momentos, então eu gostei do ritmo, gostei da ação, da quantidade de ação que ele traz. Eu achei divertido ver ele chegando, zoando com a cara dela, quase acabando com a raça dela e ela escapando. Já daria pra ele ter matado ela desde o início do filme? Sim, mas ele ficar molengando pra matar ela é o que trouxe graça pro filme. Então eu curti esse jogo de gato e rato aí entre os personagens, a forma que ela escapa, os lugares que ela vai, eu curti. O segundo ponto positivo é o mais simples possível. O fato de eu ter tido empatia pela personagem e ter torcido pela sobrevivência dela acaba por ser um ponto positivo. Por quê? Imaginem um cenário em que eu não tô nem aí pra protagonista, se ela vive ou morre. Uma bosta, né? Capaz de eu passar o filme todo olhando pro meu celular. Agora, em um cenário em que eu me importo com a sobrevivência dela, isso quer dizer que eu me envolvi com a história. Se eu me envolvi com a história, é porque a história é interessante. Logo, mesmo não explicando o que eu queria que fosse explicado, a história conseguiu fazer com que eu me envolvesse. Ponto positivo. É aquele negócio, se eu não tive vontade de pegar no celular durante o filme, esse é o termômetro me mostrando se aquela história é interessante ou não. E o nosso terceiro e último ponto positivo, que eu vou confessar que foi difícil de pensar, porque eu parei pra pensar. Eu pensei em todos os negativos logo de cara, mas os positivos eu fiz um esforcinho. Pode até parecer um pouco confuso pra você, já que eu disse que não gostei de certas atitudes da protagonista, mas o nosso terceiro ponto positivo é a evolução da protagonista. Na verdade, é a evolução da força dela, mais especificamente falando. Ela começa o filme completamente besta, aí batendo na porta de vizinho, vizinho dele, óbvio que sabe o que é que ele é, chama a polícia, como se isso fosse resolver alguma coisa, só coisa idiota. E aí ela termina o filme passando até alvejante nas feridas dela, pro Ethan não sentir o cheiro do sangue dela. Então é nítida a mudança na atitude dela, ela realmente passa a tentar sobreviver mais nível hard. Tanto é que lá pro final ela toma a atitude que ela já deveria ter tomado desde o início do filme, que é ligar pra First Lady. Então eu tomei como um ponto positivo a mudança na atitude da personagem. Continuo não achando ela uma personagem fodona o suficiente pra levantar a bandeira do girl power que o filme queria levantar. Mas pelo menos a mudança no comportamento dela ficou nítida. Ok, mesmo tendo sido mais fácil pensar nos pontos negativos do que nos positivos, eu me diverti assistindo o filme, eu achei legalzinho, eu achei um passatempo legal. Agora eu quero saber o que você achou, comente aqui embaixo os seus pontos positivos e negativos em relação ao filme, comenta se você concordou com os meus ou não, e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo, tá bom? Beijinhos e até a próxima!